Exato, viu, Oloares, o atraso aí já chega a quase uma hora, as pessoas que estavam ali na fila tinham a expectativa de entrar ali por volta de 3h30, então se atrasou uma hora ali, vamos jogar uma hora mais pra frente, ali por volta de 4h, 4h30 da tarde. Eu vi agora há pouco você falando com a Camilinha aí sobre a previsão de chuva, daqui onde a gente tá, no setor central, onde fica o Palácio das Esmeraldas, a gente percebe que o céu já tá fechando um pouquinho, Oloares, algumas nuvens mais escuras no céu e a gente sabe que quando tá esse calor intenso demais, principalmente nessa época do ano, é sinal de chuva. Ontem à tarde choveu bastante, existe uma previsão de chuva hoje ali por volta das 4h, 4h30, 5h da tarde, então tudo isso tá sendo levado em consideração também, a forma como essas pessoas vão se organizar aqui, pra não ficar claro debaixo de chuva, como esse cortejo vai acontecer até chegar aqui, se é possível abreviar esse cortejo, se há necessidade de abreviar ou não, mas por enquanto as pessoas estão se reunindo ali, a gente vê até alguns colegas de outras emissoras posicionados ali perto das pessoas e logo ali na frente algumas já tentam ali entrar, são pessoas políticos, enfim, quem tem essa autorização pra entrar nesse primeiro momento já conversam ali com segurança, então daqui a pouco a gente imagina que o corpo de Iris Rezende chega ali ao hangar, já começa a ser feito esse cortejo pra que o corpo chegue aqui e esse velório tenha início.